Sejam todos muito bem-vindos, queridos amantes de Lost Ark, é um guia do Legioros das Sombras. É o último chefe do tier número 1 de raid e ele precisa ser feito poucas vezes antes de você entrar no tier 2 e começar a fazer o seu set mais avançado. É um chefe que não é tão difícil quanto o Legioros de Gelo, eu diria, mas é um chefe que se você faz pela primeira vez você fica bem confuso. Eu aqui recebi uma boa quantidade das habilidades do Legioros of Shadow, como ele é chamado, ok? Então vamos lá às habilidades dele, essa habilidade se chama Chuva das Sombras. Ele tem duas dessas habilidades, das animações, uma na qual ele suspende as suas patas do chão e agora a que ele caçou sem suspender as patas do chão é uma habilidade em área que pega em volta dele e geralmente ficar imediatamente atrás do boss evita completamente essa habilidade. Aqui tem uma animação da live que vai passar em pouco tempo. Fique atento aos consumíveis, o dano dele é forte. Aqui na parte nós temos o Infi, que é meu brother de Gilda e ele é bardo. Por conta disso eu evitei os potes mais fortes e eu acabei indo com potes de 15%, mas não é recomendado. Pote de 30% para quando rola esse dano forte nos bosses é sempre muito legal. 95% das vezes que ele dá esse passo para trás, ele vai soprar. E esse sopro das sombras tem um cone muito forte. Então para evitar as habilidades do Legiouros das Sombras, o recomendado é ficar sempre próximo ao boss, se não na lateral ou nas costas dele. Uma vez que é muito mais fácil você girar para evitar o arco do que correr dele. Toda vez que um ataque das sombras te acerta, você fica tomado por uma carga, um stack de cegueira. Então ele vai acumulando dano das sombras nos nossos participantes e a sua tela vai ficando cada vez mais escura, o que dificulta muito distinguir o que o chefe está fazendo. Tudo bem? Aqui nós vemos o chefe soprando novamente. O ataque básico dele são as patadas. Ele dá uma sequência de duas patadas e não dá duas sequências de duas patadas como o Legiouros de gelo dá. Tem essa investida em linha reta. É só sair da frente dele, como já é de se esperar. Ficar na frente dele é bastante roubada. Ele não tem skills tão complexas, vamos dizer assim. Não é tão móvel quanto o Legiouros de gelo. Nessa luta eu tomei bastante dano. Como eu disse para vocês, era a minha primeira vez. Mas eu também só fiz esse chefe uma vez. Foi a minha primeira e única vez. Usei todos os meus potes para vocês verem como eu estou sofrendo nessa luta em termos de dano. Lembre-se sempre que é um trabalho em equipe se você não leva os seus consumíveis de forma aceitável. Eu coloquei uma fogueira ali e acabei gastando mais consumíveis. Se você não leva os seus consumíveis de uma forma aceitável, de uma forma razoável, consumíveis fortes, comida, fogueira, porções de cura, porções de buff, você acaba afetando o time inteiro. E se por acaso esse wipe acontecesse, se por acaso nós morrêssemos para o Legiouros das sombras, eu ia perder o meu tempo. E essa economia nos consumíveis ia me prejudicar. Então quando fazendo raid, sempre fiquem atentos aos consumíveis. Falei disso desde o começo. Talvez pudesse ser por um descuido, porque às vezes eu entro na raid e esqueço de mexer uma coisinha na build. Veja que o meu Beyblade, o meu Earth Eater, essa habilidade, ela está com mais range e não está com tenacidade. Então foi uma habilidade que eu não mexi também. Provavelmente eu estava lendo o chat da live, entrando na raid e me distraí. E deixei de usar a poção correta, deixei de colocar a habilidade correta. Por sorte nós tínhamos aí o Bardo, que é o Winf, que consegue curar bastante e dar bastante escudo. Mas não é uma luta complexa. Você pode ver que o boss, ele toma uma quantidade legal de atordoamento, uma quantidade legal de dano à postura. E a gente já conseguiu cantar facilmente todas as habilidades dele. Sopro das sombras, novamente, com aquele passinho para as costas. Provavelmente aqui ele dá uma investida. Tem as patadas e a chuva das sombras. As habilidades de sombras dele são as mais perigosas. Se você quiser colocar um pouquinho de resistência a dano Darkness na sua guia, ajuda bastante. Ok? Este é o guia do Shadow Legiorus. É uma luta simples, não tem por que ficar se alongando aqui. Se você puder trazer bombas, shurikens, itens para causar um pouquinho mais de dano à postura, sempre ajuda. Ok? Deixe o seu like, deixe os comentários. Se você achou esse boss mais fácil ou mais difícil que o irmão dele, o Legiorus, de gelo. Se você teve perrengue para matar esse chefe. Chama meus amigos para curtir o ogro. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.